Outro destaque internacional, rainha Elizabeth II convoca reunião com filhos e netos para tentar resolver mais uma crise na monarquia britânica. Quem fala disso é o Ulisses Neto, nosso correspondente na Europa. Aqui em Londres a semana começa com tempo nublado, garoa fina que vai e volta e termômetros marcando 8 graus de temperatura em Westminster. O afastamento do príncipe Harry e da esposa dele da família real vai ser discutido hoje pela rainha Elizabeth II. A monarca convocou uma reunião de emergência em Sandringham, residência oficial da monarquia no norte da Inglaterra. Participam deste encontro o príncipe Harry, é claro, e também o pai e o irmão mais velho dele, os príncipes Charles e William. Meghan, que está no Canadá cuidando do filho de apenas 8 meses do casal, vai participar do encontro por telefone. Essa reunião foi convocada para discutir os principais pontos que estão sendo muito debatidos aqui no Reino Unido. As principais perguntas são quem vai financiar a vida do casal a partir de agora? Como eles pretendem continuar se relacionando com a família real e também se eles vão manter ou não os títulos que tem da monarquia? Esses são os pontos que a família pretende definir nos próximos dias, se não conseguir chegar a um consenso ainda nesta segunda-feira. O público britânico parece ter ficado muito insatisfeito com a forma como este caso está sendo conduzido, principalmente pelo casal. Uma pesquisa divulgada neste final de semana pelo tabloide Daily Mail mostrou que 72% dos entrevistados acreditam que os dois têm sim o direito de deixar o país, que a rainha não deve fazer nada para impedi-los de se mudar para a América do Norte. Mas, ao mesmo tempo, 76% dos entrevistados acreditam que eles não devem receber mais dinheiro público britânico para financiar a sua segurança. Outro ponto interessante dessa pesquisa, 60% dos entrevistados acham que a rainha não foi tratada com cortesia pelo casal Harry e Meghan. O assunto é bastante delicado por aqui, principalmente porque os britânicos passaram os últimos anos debatendo o Brexit e questões que são relacionadas ao futuro do Reino Unido. No fim, um dos maiores apelos para o divórcio europeu foi justamente a defesa dos valores britânicos. E a monarquia representa parte importante destes valores. Até por isso, a rainha Elizabeth II quer encerrar esse assunto de uma vez por todas, rapidamente, ainda nesta semana. Porque, no final das contas, os ânimos por aqui seguem bastante sensíveis. E o futuro do Reino Unido já está imprevisível o bastante com todas as indefinições e incertezas trazidas pelo Brexit. Tudo que a Grã-Bretanha não precisa agora é de mais instabilidade vinda justamente da família que representa os pontos principais dos valores britânicos.